Eu nunca tive nada Nós só nos encontramos Na parceira do rato Ela nos varrou Em seus filhas de glória E o tempo está escrito Para os livros de história Que dava esse galho Todo peda foi a louça E no beijo que deu A rainha da cança Agora todos pensam que fui eu Será que eu dei? Eu não sei o que não a minha mãe Eu juro que eu sei Você odeia de mim Mas eu Você odeia de mim Mas eu Eu nunca tive nada Hoje eu era branco Eu só me desencotei Me esmerizando embora Pra ser o arco-marco Ela me faleu Que me acabou de com doses E eu já pensei que tudo Ela me tomava com algumas doses E eu arranja na cena E no dia A menina Eu sou a menina Agora eu vou entregar Se essa gelou Eles querem ver o meu coração E eu nem sei o que Eu sou a menina aqui Sei que eu não tenho um barilho Eu vou entregar E eu não tenho um barilho E eu não tenho um barilho Eu sou a menina Eu vou entregar Eu não tenho mais Eu não tenho mais Cinco Eu sou a menina TCH E durante O That Eu não abenjo eu vou na tarde Eu não abenjo eu vou na tarde Mortei eu bem aqui Sei que eu não tenho nenhum alívio Mas eu não abenjo eu vou na tarde Mortei eu bem aqui Sei que eu não tenho alívio Mas eu não abenjo eu vou na tarde Mortei eu bem aqui Sei que eu não tenho alívio Mas eu não abenjo eu vou na tarde Mortei eu bem aqui Sei que eu não tenho um alívio Mas eu não abenjo eu vou na tarde A gente vai ouvir o meu rapidez, até a próxima!